dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Este presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, a qual designou como relator. Na verdade, o presidente, né? O presidente, deputado Elita Arquínio, né? No uso de suas atribuições, acusa o recebimento da seguinte proposição, a qual designou como relator. Projeto de lei número 2.442 de 2021, relator, deputado Elita Arquínio. Em segundo turno, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Não, ainda não. Esta presidência suspende a reunião por tempo indeterminado para conclusão do parecer aguardando o relator. A reunião está suspensa. 19ª legislatura. Em discussão, projeto de lei número 2.442 de 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e da outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Elita Arquínio, se está em condições de emitir o seu parecer. Deputado doutor Elita Arquínio. Desta feita, a assessoria me comunica que o deputado doutor Elita Arquínio solicitou que este presidente fizesse a leitura do seu parecer. Suspendo a sessão por alguns minutos para entendimentos. Não, ele entrou, mas... Deputado doutor Elita Arquínio, por gentileza. Fala de novo. Ela estava fechada. Retomando os trabalhos, passamos a palavra agora ao deputado doutor Elita Arquínio e indago se está em condições de emitir o seu parecer. Deputado doutor Elita Arquínio, o senhor nos ouve? Deputado doutor Elita Arquínio, o senhor nos ouve? Ele não está nos ouvindo. Demais deputados, por gentileza. Deputado Zé Reis, deputado João Magalhães, deputado Orgal Andrada, deputada Laura Serrano, estão nos ouvindo aqui no plenário? Deputado doutor Elita Arquínio, por gentileza. Me ouve agora? Agora nós estamos ouvindo. Agora está tudo regular. Eu vou retomar aqui, porque o microfone estava com problemas técnicos e aí para a gente dar sequência na reunião. Estão reabertos os trabalhos. Continua em discussão o projeto de lei nº 2.442, de 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no estado de Minas Gerais, recomeça Minas e da outras providências. Indago ao caro relator, deputado doutor Elita Arquínio, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente, mas eu quero já antecipadamente agradecer aí sempre a sua competência para dirigir os trabalhos com muita clareza e que carinha melhor para que todos ouvissem muito bem se vossa excelência pode ler o parecer no meu lugar. Vossa excelência é o vice-presidente da comissão e eu pediria a vossa excelência para ler o parecer ficar mais fácil, porque está à distância, está tendo problemas, às vezes, de contato. Se puder fazer esse obsequio, eu ficaria feliz. Perfeitamente, doutor Elita Arquínio. Desta feita, passarei a leitura do parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 2.442, de 2021, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros. A proposição em epígrafe institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais. Recomeça Minas e dá outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, com as emendas nº 4, 5, 16 e 21 apresentadas em plenário e com as emendas nº 33 e 34 e subemenda nº 1, a emenda nº 9. Retorna agora a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. O projeto em exame propõe em síntese diversos benefícios fiscais, como reduções de multas e juros em parcelamentos ou pagamentos à vista de débitos tributários, bem como isenções e reduções de carga tributária. Além disso, pretende trazer para o texto da lei determinados benefícios que constam do arcabouço infralegal. Segundo a justificação do projeto, a intenção do Recomerça Minas é propiciar condições para que setores fortemente atingidos pelos graves efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia de Covid-19 retomem suas atividades. Assim, são propostos benefícios voltados principalmente aos setores econômicos mais impactados pela pandemia, embora haja benefícios para empresas em geral e pessoas físicas contribuintes de tributos estaduais, ICMS, IPVA, ITCD, taxa de incêndio e taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Amplamente debatido no primeiro turno, a proposição foi aprovada em plenário na forma do substitutivo número 2, com as emendas números 4, 5, 16 e 21, apresentadas em plenário e com as emendas números 33 e 34 e subemenda número 1 à emenda número 9. Tais emendas tornaram possível o recebimento de linhas de crédito em condições especiais do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, inclusive para pessoas físicas de retomada gradativa do patrocínio de eventos pelo Estado e de cessão dos equipamentos públicos por meio de editais de ocupação subsidiados pelo Estado para promoção de eventos. Suprimiram o inciso terceiro do artigo 6º do mencionado substitutivo que dispõe que o descumprimento de outras condições a serem estabelecidas em legislação estadual implica a revogação dos benefícios propostos e possibilitaram a criação de benefício financeiro às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza como medida excepcional de enfrentamento das consequências econômicas e sociais decorrentes da pandemia. Conforme manifestação desta comissão em primeiro turno, entendemos que a motivação de propiciar condições para que setores fortemente atingidos pelos graves efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia possam retomar suas atividades é uma preocupação dos parlamentares desta Casa desde o início da pandemia. O deputado Tadeu Martins Leite, por exemplo, propôs autorizar o Poder Executivo do Estado a conceder parcelamentos e prorrogação de vencimento de tributos devidos por micro e pequenos empresários, em especial os dos setores considerados mais prejudicados. É sabido que o Estado dispõe de extensa dívida ativa cujo recebimento em geral é moroso ou incerto e a sua conversão em recursos com maior liquidez certamente possibilitaria uma combinação de maior capacidade financeira para realização de políticas públicas e de redução de carga tributária com ganhos para atividade econômica. Assim, vemos a aprovação do projeto como uma forma de possibilitar a administração maior agilidade para a recuperação de créditos tributários com repercussões positivas para a sociedade e para os contribuintes que tiveram suas atividades duramente afetadas pela pandemia. Quanto ao conteúdo da proposição, reiteramos o nosso entendimento quando da tramitação em primeiro turno, de que a aprovação do projeto de lei em comento pode representar um aumento da arrecadação que, além de potencialmente compensar as renúncias de receita, pode permitir ao Estado uma atuação mais efetiva no combate à pandemia e seus terríveis efeitos econômicos. Por fim, com o intuito de incorporar sugestões recebidas ao longo da tramitação e promover ajustes de ordem técnica, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido. Cabe ressaltar que nesse substitutivo são preservados os aperfeiçoamentos feitos anteriormente e também foram acatadas, mesmo que em parte e com adaptações, propostas apresentadas pelos deputados Antônio Carlos Arantes, Cleitinho Azevedo, Duarte Bechir, Gustavo Mitre, Neilando Pimenta, Sargento Rodrigues, e Tito Torres a esta comissão. Sendo assim, a nossa conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.442 de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Este é o parecer do deputado doutor Elita Arquínio, que fizemos a leitura. Sobre a mesa, propostas de emendas de segundo turno. Proposta de emenda número 1 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2.442 de segundo turno do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13º. Empresas farmacêuticas, fornecedoras de produtos farmacêuticos e imunobiológicos, materiais e equipamentos necessários ao abastecimento do sistema único de saúde. Proposta de emenda número 2 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2.442 de 2021, de segundo turno, também do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o segundo inciso ao artigo 13 de transporte público de passageiros, incluindo os escolares. Proposta de emenda número 3 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2.442 de 2021, de segundo turno, também de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de distribuição de insumos e materiais de atenção à saúde. Proposta de emenda número 4 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 do setor têxtil, de vestuário e de moda. Proposta de emenda número 5 de autoria também do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 do setor de bicicletas. Acrescente-se também proposta de emenda número 6 ao substitutivo 2 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de abastecimento de gêneros de primeira necessidade feito por micro, pequenos e médios estabelecimentos. Proposta de emenda número 7 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de venda de produtos rurais de pequenos e médios produtores de agricultura familiar. Proposta de emenda número 8 também de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de fornecimento de insumos e materiais para construção civil, infraestrutura e recuperação ambiental. Proposta de emenda número 9 ao substitutivo número 2 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de educação e ensino públicos e privados. Proposta de emenda número 10 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2.442, também de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13 de órgãos da administração pública, estadual e municipal, entidades da administração direta, estadual e municipal, e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Proposta de emenda número 11 ao substitutivo número 2. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13, creches conveniadas com o poder público, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Também do deputado Celinho do Sintrocel, proposta de emenda número 12 ao substitutivo 2. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13, institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação e capacitação de recursos humanos na área da saúde, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Proposta de emenda número 13 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2442, acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13, associações de portadores de doenças degenerativas e de origem genética, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Proposta de emenda número 14 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2442, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13, associação de proteção e assistência aos condenados à PAC. Proposta de emenda número 15 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2442, em segundo turno, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13, comunidades terapêuticas conveniadas com poder público. Proposta de emenda número 16 ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2442, também de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica suspensa a cobrança de valores referentes à multa ambiental nos termos de regulamento até 90 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no estado de Minas Gerais em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Parágrafo único. Ficam suspensos nos termos que trata o CAPT, juros e correção monetária sobre multa ambiental. É a emenda do deputado Salim do Sintrocel. Proposta de emenda número 17, também de autoria do deputado Salim do Sintrocel, ao substitutivo 2 ao projeto de lei número 2442, segundo turno. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. A carga tributária nas operações internas com produtos das indústrias farmacêuticas fornecedoras de produtos farmacêuticos e imunobiológicos, materiais e equipamentos necessários ao abastecimento do sistema único de saúde fica reduzida de forma que resulte no percentual de 20% do valor do ICMS incidente até 90 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública do estado em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus. Também de autoria do deputado Salim do Sintrocel. Passo ao deputado Ulisses Gomes para fazer leitura de outras emendas aportadas a essa comissão. Obrigado, deputado presidente Cássio. Proposta de emenda número 18, projeto de lei 2442, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Acrescente-se onde convier fica instituído o plano de incentivo fiscal para micro e pequenas empresas no estado de Minas Gerais com incentivo de compensação fiscal nos termos da lei e regulamento. Aos micro e pequenos empresários será concedida a restituição de créditos a receber do contribuinte por meio de compensação fiscal. O poder público estadual concederá desconto no percentual de até 25% sobre os impostos estaduais para micro e pequenos empresários que comprovarem o aumento de geração de empregos no mínimo 20% a partir da vigência desta lei. Fica criado o sistema cashback com compensação fiscal de no mínimo 5% para as empresas comprovarem estar comprando suas mercadorias no estado de Minas Gerais. Emenda do deputado Alencar da Silveira Júnior. Emenda de número de 19 também do deputado Alencar da Silveira Júnior. Acrescenta-se onde convier. Artigo. Fica criado auxílio empresarial no estado de Minas Gerais que prevê auxílio fiscal aos micro e pequenos empreendedores tendo em vista o impacto financeiro provocado pela pandemia em razão do novo coronavírus covid-19 nos seguintes moldes. Em si, primeiro, será concedido ao micro ou pequeno empreendedor devidamente constituídos com e com situação cadastral ativa junto à Receita Federal o crédito de 3 mil a 5 mil reais dependendo do seu porte enquadramento em impostos estaduais no ano de 2021. Inciso segundo. A microempresa deverá receber crédito de 3 mil enquanto a pequena empresa receberá no valor de 5 mil reais. Artigo. O benefício estabelecido por esta lei deverá ser custeado pelo excesso de arrecadação proveniente do recolhimento das taxas de licenciamento veicular no exercício do ano de 2021. Emenda também do nobre deputado Alencar da Silveira Júnior emenda de número 20 acrescenta-se onde convier artigo a linha H e a linha I nos incisos 1 do artigo 12 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 12 inciso 1 a linha H 25% nas operações com gasolina para fins carburantes e com solvente inciso I a linha I 13% nas operações com álcool para fins carburante artigo fica a alíquota do ICMS do óleo diesel fixado em 10% nas operações internas que tem necessidade de seu uso como combustível assim como também para prestação de serviços de transporte de passageiros proposta de emenda número 21 do novo deputado Antônio Carlos Arantes acrescenta-se onde convier artigo o artigo 7º da lei 6.763 26 de dezembro 75 passa a vigorar acrescido o seguinte inciso 28 artigo 7º 28 aquisição de equipamentos e bens duráveis de matérias primas ou de insumos por pessoa física ou jurídica previamente identificados que nos termos do instrumento de parceria ou de convênio os destine exclusivamente para obras ou serviços executados a título não onerosos em atividade de parceria ou de colaboração com a administração pública estadual nos termos do regulamento emenda de número 22 também do novo deputado Antônio Carlos Arantes desse a seguinte redação ao artigo 14º fica reduzida em 30% nos termos do regulamento até 90 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente das operações com energia elétrica gás natural e gás liquefeito de petróleo destinadas a microempreendedores individuais MEI microempresas empresas de pequeno porte associações sindicatos de produtores rurais do estado desde que não alcançadas pelos benefícios previstos no artigo 12 e 13 parágrafo 1º para microempreendedores individuais MEI microempresas empresas de pequeno porte associações e sindicatos de produtores rurais instalados na área de abrangência do IDN desde que não alcançados pelos benefícios previstos no artigo 12 e 13 a redução prevista no caput será de 50% parágrafo 2º as reduções previstas no caput e no parágrafo 1º serão transferidas ao beneficiário mediante a redução do valor da operação no montante correspondente ao exposto dispensado emenda emenda de número 23 também do deputado Antônio Carlos Arantes desse ao artigo da terceira redação que segue acrescentando-se o seguinte inciso 10 artigo 13 fica reduzida em 50% nos termos do regulamento em até 90 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública do estado em decorrência da covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa a ICMS incidente de fornecimento de energia elétrica a estabelecimento destinado a seguintes atividades 1 associações de produtores de comunidades rurais localizadas na área do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e IDEN 2 hospitais públicos ou filantrópicos 3 associações de pais e amigos excepcionais a pai instituições filantrópicas de longa permanência para idosos cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis alimentação fora do lar organizações de saúde sem fins lucrativos organizações de assistência social sem fins lucrativos de cebos livrarias e editoras associações e sindicatos de produtores rurais emenda de número 24 ao projeto de lei 2442 em segundo turno do novo deputado Sargento Rodrigues suprima-se nos artigos 12, 13, 14 e 15 a expressão nos termos de regulamento emenda de número 25 do deputado Sargento Rodrigues desse a seguinte redação artigo 1º artigo 1º fica instituído o plano de regularização e incentivo para retomada da atividade econômica no estado de Minas Gerais recomeça Minas com incentivos e reduções especiais para quitação de crédito tributário do estado nos termos desta lei emenda de número 26 ao PL 2442 do nobre deputado Duarte Bechir artigo 3º parágrafo os benefícios os benefícios fiscais previstos neste artigo aplicam-se ao contribuinte optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte simples nacional instituído pela lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 desde que realizem o recolhimento apartado do diferencial da líquida do ICMS ou ICMS antecipado proposta de emenda número 27 ao PL 2442 do nobre deputado João Magalhães nobre deputado a proposta de emenda do deputado João Magalhães acrescenta-se onde convier o crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações as suas multas e aos demais acréscimos legais vencidos até 31 de dezembro de 2020 formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizados ou não poderá ser pago de forma parcelada pelo prazo de 180 meses com as reduções nela previstas observando observado o seguinte parágrafo primeiro pagamento acima mencionado será pago de forma escalonada em razão da crise econômica do covid-19 nos seguintes percentuais aplicados sobre o valor da dívida consolidada de primeiro de uma a doze parcelas 0,25% de 13 a 24 da décima terceira à vigésima quarta parcela de 0,30% da vigésima quinta à trigésima sexta parcela 0,35% da trigésima sétima à septuagésima nona parcela de 0,62% e a partir da parcela número 180 o salto devedor será remanescente em seguida o deputado detalha todos os itens se ele está presente depois se o deputado João Magalhães a emenda foi analisada caso o João Magalhães queira detalhar mais alguma o nobre presidente dará parte a ele mas está bem encaminhada bem recebida proposta de emenda número 28 ao PL 2442 do deputado Bosco acrescenta-se onde convier o artigo 12 inciso 7 circos e espaços dedicados às manifestações das culturas populares proposta de número 29 ao projeto de lei do deputado Bosco acrescenta-se onde convier fica acrescentado ao capte do artigo 4 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 o seguinte inciso artigo 4 inciso 10 incentivo a implementação de programas de incentivos fiscais municipais de modo a orientar os municípios quanto a importância da regularização tributária como forma de estímulo para a retomada da atividade econômica proposta de emenda número 30 do nobre deputado Glaicon Franco acrescenta-se parágrafo ao artigo 6 fica acrescentado ao artigo 6 o seguinte parágrafo parágrafo 3 fica autorizado a compensação em outros tributos dos valores pagos a títulos de taxa de incentivo declarada inconstitucional pelo STF por meio da ADI 4 4 4 4 4 411 de agosto de 2020 emenda do deputado Glaicon Franco também do nobre deputado Glaicon Franco proposta de emenda número 31 ao projeto 2442 segundo turno altera a redação do parágrafo segundo do artigo terceiro desse ao parágrafo segundo do artigo terceiro a seguinte redação parágrafo segundo poderão ser incluídas a consolidação os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte a repartição fazendária decorrentes de infrações relacionadas a fatos gerados ocorridos enquanto durar o estado de calamidade declarado pelo poder executivo proposta de emenda número 32 do nobre deputado Glaicon Franco altera a redação do parágrafo quinto do artigo terceiro desse ao parágrafo quinto do artigo terceiro a seguinte redação parágrafo quinto o crédito tributário consolidado poderá ser pago em parcela única com redução de 100% das penalidades e acréscimos legais na hipótese de parcelamento o pagamento obedecerá os seguintes percentuais de redução das penalidades e acréscimos legais 1 98% para pagamentos realizados em até 6 parcelas 95% para pagamentos realizados em até 12 parcelas 80% para pagamentos realizados em até 24 parcelas 70% para pagamentos realizados em até 36 parcelas 60% para pagamentos realizados em até 48 parcelas 50% para pagamentos realizados em até 60 parcelas e 40% para pagamentos realizados em até 72 parcelas emenda de número proposta de emenda número 33 ao substituto número 1 ao projeto de lei 2442 do nobre deputado João Leite acrescenta-se onde convier ficam acrescentados o artigo 12 da lei 6.763 de 1975 os seguintes parágrafos 87, 88, 89 e 90 artigo 12 de parágrafo 87 fica o poder executivo autorizado na forma no prazo e nas condições previdas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 75 a isentar o pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações CMS as operações e prestações a seguir relacionadas realizadas em estabelecimento localizado no estado de Minas Gerais responsável pela fabricação reforma ou manutenção de trens, locomotivas, vagões e containers 1. importações do exterior de insumos e bens destinados ao ativo imobilizado sem simular nacional e relativamente ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e também prestações de serviços de transporte dos bens de que trata a linha A deste inciso inciso segundo da linha A e B parágrafo único a inexistência do produto similar nacional será atestada 1. por órgão federal competente ou por entidade administrativa do setor produtivo de máquinas aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional 2. e nas hipóteses de partes e peças sendo inaplicável o disposto no inciso primeiro deste parágrafo único por órgão legitimado pela correspondente secretaria do estado de Minas Gerais parágrafo 88 fica o poder executivo autorizado na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização e convênio celebrado e ratificação ratificado pelos estados nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 75 a isentar o pagamento de CMS e saídas internas de 1 insumos de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento localizado no estado responsável pela fabricação reforma e manutenção de trens locomotivas vagões e containers 2 trens locomotivas vagões e containers destinados ao ativo imobilizado das empresas concessionárias de prestadores de serviços de transporte ferroviário 3 competentes e acessórios de vias férreas inclusive eletrificação e sinalização para empresas concessionárias de prestação de serviços de transporte ferroviário e item 4 trens locomotivas vagões e containers para empresas intermediárias para a sessão de arrendamento mercantil ou aluguel parágrafo 89 fica o Poder Executivo autorizar na forma no prazo e nas condições previstas no regulamento e desde que haja autorização e convênio celebrado e ratificado pelos Estados nos termos da Lei Complementar 24 de 7 de janeiro de 75 a isentar pagamento de CMS as prestações de serviços de transporte ferroviário intermunicipal das cargas de passageiros que tenha início e término em território mineiro parágrafo 90 as inserções que tratam os parágrafos 87, 88 e 89 não se aplicam às operações de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária nas aquisições de água energia elétrica prestação de serviços de comunicação e outros serviços públicos concedidos proposta de emenda do novo deputado João Leite proposta de emenda número 34 ao PL 2442 do novo deputado Bruno Engler acrescenta-se onde convier ficam anixeadas as multas aplicadas em todos os estabelecimentos comerciais cujas atividades foram classificadas essenciais e não essenciais caso a sanção tenha ocorrido durante o período de vigência do estado de calamidade pública fica invalidadas as suspensões e caçações de alvaragem de localização e financiamento de todos os estabelecimentos comerciais caso o ato administrativo que resultou da suspensão ou na caçação tenha ocorrido durante o período de vigência do estado de calamidade pública no estado fica anixeadas as multas de trânsito aplicadas a todos os condutores de veículos e motocicletas durante o estado de calamidade no estado caso sejam resultantes de descumprimento de medidas sanitárias adotadas pelas autoridades governamentais são essas as propostas deputado muito obrigado deputado Ulisses Gomes darei sequência na leitura as propostas de emendas de número 35 a 42 proposta de emenda número 35 ao projeto de lei número 2442 segundo turno de autoria do deputado Mauro Tramonte acrescente-se onde convier fica proibido até o término da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia de covid-19 a interrupção do fornecimento de água luz ou gás de cozinha aos hospitais públicos entidades filantrópicas de saúde e aquelas que exerçam o atendimento público psicológico e social proposta de emenda número 36 ao projeto de lei número 2442 segundo turno também também de autoria do deputado Mauro Tramonte desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 14 fica reduzida em 80% até 90 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente nas operações com energia elétrica gás natural e gás liquefeito de petróleo de LP destinadas a microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte do estado desde que não alcançadas pelos benefícios previstos nos artigos 12 e 13 também de autoria do deputado Mauro Tramonte proposta de emenda número 37 ao projeto de lei número 2442 segundo turno acrescente-se onde convier fica o poder executivo autorizado a suspender por 12 meses a partir da aprovação deste projeto de lei a exigência de renovação do credenciamento do centro de formação de condutores assim como da cobrança da taxa de segurança do setor prevista nos artigos 9 e 10 do decreto número 45.762 de 26 de dezembro de 1975 proposta de emenda número 38 ao projeto de lei número 2442 segundo turno também de autoria do deputado Mauro Tramonte acrescente-se ao artigo 4º o seguinte parágrafo 4º os créditos tributários a que se refere este artigo terão a cobrança suspensa pelo prazo de 12 meses a partir da vigência desta lei para veículos de propriedade de empresas ou microempreendedores individuais de transporte escolar turismo cultura eventos restaurantes centro de formação de condutores táxis e transporte particular de passageiros proposta de emenda número 39 ao projeto de lei número 2442 de 2021 segundo turno de autoria do deputado Tadeu Martins Leite desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 13º e acrescente-se o inciso artigo 13 fica reduzida em 50% até 90 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública ao estado em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica a estabelecimentos destinados a seguintes atividades indústrias e empresas situados na área do projeto Jaiba de autoria do deputado Mauro Tramonte proposta de emenda número 40 ao projeto de lei número 2442 de 2021 segundo turno desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 12 fica reduzida em 80% até 90 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica gás natural e gás liquefeito de petróleo aos estabelecimentos destinados a prestação dos seguintes serviços enfim proposta de emenda número 41 ao projeto de lei número 2442 segundo turno de autoria do deputado Guilherme da Cunha e da deputada Laura Serrano é uma emenda aditiva fica crescido ao artigo 17 do projeto de lei que adiciona parágrafos ao artigo 12 da lei número 6.763 de 1975 o seguinte parágrafo nonagésimo terceiro fica autorizado o diferimento nos termos de regulamento do recolhimento do imposto devido por substituição tributária ICMS durante a vigência de estado de calamidade pública no estado assim reconhecido por ato da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo prazo de até 150 dias após a data em que deveria ser recolhido proposta de emenda número 42 ao projeto de lei número 2442 de 2021 segundo turno acrescente-se onde convier de autoria do deputado João Magalhães fica crescido a lei número 15.273 de 2004 o seguinte artigo 24 crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS as suas multas e aos demais acréscimos legais vencido até 31 de dezembro de 2020 formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizadas ou não poderá ser pago de forma parcelada pelo prazo de 180 meses com as reduções nela previstas observados os critérios seguintes essa é a emenda de número 42 do deputado João Magalhães suspendo a reunião por alguns minutos para entendimentos por mais alguns minutos para adequação do parecer final atua vamos dar início ao processo de votação em votação o parecer salvo propostas de emenda perdão retificando aqui eu indago ao relator deputado doutor Elita Arquínio qual a opinião referente às emendas apresentadas a esta comissão em segundo turno deputado doutor Elita Arquínio presidente Carlos Soares Ulisses Gomes agradeço aí pelo desempenho pela presteza e a lucidez da forma que foi colocado todo o parecer e agora nós vamos opinar pelas emendas sim ou não então vamos declarar aqui então opindo este relator opina pela aprovação das emendas números 11 15 21 29 33 39 41 42 essas são as emendas que nós opinamos pela aprovação agora essa aqui é colocar em votação eu leio também as que foram reprovadas pela rejeição é a pergunta que eu faço ao presidente sim vai por parte pode opinar pode opinar também então pela rejeição as que estão pela rejeição exatamente depois coloca todas em votação né então portanto este relator opina pela rejeição das seguintes emendas números de 1 a 10 de 1 a 10 a emenda 12 13 e 14 16 a número 20 22 23 26 a 28 então as emendas de 30 a 32 as emendas as emendas de 34 a 38 e finalmente a emenda 40 nós opinamos pela rejeição são esses a 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 posição é essa muito obrigado muito obrigado relator deputado doutor elita quínio como sempre muito detido aí a responsabilidade na relatoria das matérias importantes da comissão de fiscalização financeira orçamentária para encaminhar a votação com a palavra deputado zé reis seu presidente me perdoe no sertão aqui a conexão ainda não está 100% na verdade eu fiquei somente com a dúvida quais emendas foram acatadas na verdade era antes da emenda mas meu sinal está um pouco oscilando então agora nesse momento só me restou a dúvida quais as emendas foram acatadas por favor só para me situar por gentileza tudo bem emendas tidas pela aprovação de acordo com o relator as emendas de número 11 15 21 29 33 39 41 e 42 essas foram as emendas pela aprovação e incorporadas no parecer a emendas de número 24 e 25 são essas deputados a reis ficou claro essas essas emendas de autoria de selinho citrossel ou só para me situar aqui um contexto que no meu relatório as emendas de número 11 e 15 são de autoria do deputado selinho do citrossel a emenda de número 21 de autoria do deputado antônio carlos arantes a emenda de número 29 de autoria do deputado bosco a emenda de número 33 do deputado joão leite a emenda de número 39 de autoria do deputado tadeu martins leite a emenda de número 41 de autoria dos deputados guilherme da cunha e deputada laura serrano e por fim a emenda de número 42 de autoria do deputado joão magalhães foram essas as emendas que receberam aparecer pela aprovação do relator deputado elita arcuílio mais alguma dúvida deputados arreis excelente excelente o do elia sempre atento obviamente que ainda nos resta a questão pelo que eu vi é que muito debatida e muito colocada a questão ambiental mas fica para um próximo momento e deixo aqui só mesmo para registrar a questão das multas a questão do cenário atingir de forma muito severa ao norte de Minas mas o avanço da lei com todas as inovações todas as observações aqui levantadas no no parecer já é um grande avanço mas deixo aqui registrado e em uma oportuna hora eu irei gritá-los e contarei com a participação de cada um dos pares dessa comissão no sentido de uma matéria a ser enfrentada já que trata de uma necessidade de um refis das inúmeras multas das inúmeras infrações que os produtores querem pagar querem de fato normalizar suas condições perante o estado mas aquela história uma fazenda que vale um milhão tem uma uma multa de 50 milhões uma propriedade que vale 50 mil reais tem uma multa de 2 milhões ou seja impagável o estado não recebe de um lado o proprietário de outro fica inviabilizado de regularizar e cria um mal estar danado mas o mais só mesmo parabenizar e deixar aqui registrado esse meu pedido esse meu alento para as próximas para as próximas horas muito obrigado deputado Zé Reis continuamos com o processo de votação esta presidência colocará em votação inicialmente o parecer salvo propostas de emenda coloco em votação nós quando no momento nós vamos votar a emenda de número 34 destacada a meu pedido seguindo a orientação do nosso caro deputado Bruno Engler desta feita dando sequência a votação parecer salvo propostas de emenda e salvo o destaque passarei a votação de forma nominal como vota o deputado Zé Reis de acordo o parecer seu presidente muito obrigado deputado Zé Reis como vota deputada Laura Serrano eu acompanho o relator seu presidente voto sim muito obrigado deputada Laura Serrano como vota deputado Dorgal Andrada senhor presidente acompanho o relator muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota deputado Ulisses Gomes com o relator presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota o nosso relator deputado doutor Elita Arquínio voto sim ao meu parecer o meu relatório este presidente também vota pela aprovação seguindo o nosso relator deputado Elita Arquínio está aprovado o parecer salvo destaque e propostas e propostas de emenda passamos agora para a votação as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator aqueles que quiserem seguir o relator votem sim as propostas de emendas iniciando o processo de votação como vota o deputado Zé Reis de acordo com o relatório do em seguida do nosso relator Elita Arquínio presidente muito obrigado deputado Zé Reis como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim com o relator muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota a deputada Laura Serrano voto sim acompanho o relator seu presidente muito obrigado deputada Laura Serrano como vota o deputado Dorgal Andrada senhor presidente voto sim acompanho o relator muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota o deputado doutor Elita Arquínio voto sim ao parecer senhor presidente muito obrigado deputado doutor Elita Arquínio este presidente também vota pela aprovação seguindo o relator então estão aprovadas as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator passamos agora para a votação das propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator salvo emenda destacada de número 34 que será votada em destaque como vota deputado Zé Reis as emendas que receberam a opinião contrária do deputado Elita Arquínio voto acompanhando o relator senhor presidente muito obrigado deputado Zé Reis deputado Ulisses Gomes como vota com o relator muito obrigado deputado Ulisses Gomes deputada Laura Serrano como vota voto com o relator seu deputado muito obrigado deputada Laura Serrano deputado Dorgal Andrada senhor presidente voto com o relator muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota o deputado doutor Elita Arquínio relator da matéria voto pela aprovação senhor presidente deputado doutor Elita Arquínio o parecer é pela rejeição ah desculpa eu estava aqui separando os papéis mas eu estou contrariando a minha própria posição aí não eu voto pela rejeição muito obrigado deputado doutor Elita Arquínio este deputado presidente desta sessão voto também pela rejeição seguindo a orientação do relator então estão rejeitadas as propostas de emendas que receberam opinião pela rejeição contrária do relator salvo emenda de número 34 que será votada em destaque coloco em votação a emenda de número 34 que recebeu a opinião pela rejeição do relator deputado doutor Elita Arquínio pela ordem senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Bruno Engler obrigado presidente eu queria aqui fazer um apelo aos colegas membros dessa comissão de fiscalização financeira orçamentária explicar o teor da emenda e agradecer ao líder Cássio Soares presidente dessa comissão por ter destacado a mesma a emenda que proposta ela propõe uma anistia às multas invalidações e caçações de alvarás aplicadas durante a pandemia além de multas de trânsito que tenham sido aplicadas em virtude de regras sanitárias durante a pandemia conversando aqui com a assessoria do doutor Elita Arquínio relator me foi apresentado que no parecer do relator não se pode conceder essa anistia porque essas multas são aplicadas por órgãos municipais mas eu gostaria de destacar que no artigo nono da onda roxa que foi implementada de forma obrigatória pelo estado de Minas Gerais e não de livre adesão por parte dos municípios fica estabelecido que o descumprimento do disposto na onda roxa sujeitará ao infrator as sanções previstas no artigo 97 da lei 13.317 de 1999 o disposto no artigo são as seguintes penas advertência pena educativa apreensão do produto inutilização do produto suspensão da venda ou da fabricação do produto cancelamento do registro do produto interdição total ou parcial do estabelecimento da atividade e do produto cancelamento do alvará sanitário cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial intervenção administrativa imposição de contrapropaganda proibição de propaganda e multa ou seja na implementação da onda roxa o governo do estado estabelece multa estabelece cassação do alvará e vale lembrar aqui que a onda roxa não é lei a onda roxa é uma deliberação feita por um conselho de pessoas indicadas pelo governador que é o nosso chefe do poder executivo mas que ao contrário de nós deputados não são pessoas que foram eleitas para representar o povo mineiro e nós temos diversos exemplos de municípios que em virtude da onda roxa em virtude de uma regulamentação estadual uma deliberação que não é legislação estabeleceram multas estabeleceram cassação de alvarás o primeiro exemplo que eu achei eu trouxe aqui é o exemplo da prefeitura de Alpinópolis que fala também do descumprimento do previsto na onda roxa para aplicação de multas nós temos diversas notícias do ano passado do poder judiciário ainda antes da onda roxa determinando a obrigatoriedade da adesão ao Minas Consciente temos notícias desse ano da obrigatoriedade de adesão e cumprimento ao Minas Consciente então nós estamos vendo que o poder estadual ele tem um poder de multar de punir mas não tem um poder de anistiar me parece um apequenamento dessa casa legislativa com todo o respeito ao nosso relator que inclusive é o decano aqui dessa casa mas me parece um apequenamento dessa casa legislativa que um comitê não eleito instituído pelo governador tenha o poder de punir e nós não tenhamos o poder de anistiar o nome dessa lei que nós vamos votar amanhã projeto de lei é recomeça Minas e essa emenda aqui é para dar uma oportunidade para que as pessoas tentem recomeçar do zero porque a gente sabe que ninguém vai recomeçar do zero é muita gente lidando com prejuízos é muita gente sofrendo e é muita gente que num cenário de desespero acabou abrindo as portas funcionando a meia porta infringindo de uma forma ou de outra as deliberações impostas pelo estado de Minas Gerais e agora terão de arcar com as consequências das punições das multas das cassações do Alvará uma série de dificuldades então Minas já recomeça com o time dos empreendedores com um a menos é um Atlético e Flamengo em 1981 a gente precisa dar oportunidade do Recomeça Minas recomeçar do zero então eu faço esse apelo aos pares que a gente possa aprovar essa emenda que foi destacada para que haja esse perdão das multas que estão sendo impostas sim pelo poder estadual no caso por um conselho instituído pelo poder executivo e que nós como poder legislativo podemos sim revogar essas punições anistiar essas punições que estão sendo impostas pelo Estado de Minas Gerais para deixar que os empreendedores de Minas Gerais de fato possam recomeçar sem esse passivo sem esse ônus das multas e punições que foram aplicadas em virtude da pandemia muito obrigado senhor presidente eu que agradeço o deputado Bruno Engler seguimos o processo de votação da emenda destacada de número 34 com o parecer pela rejeição do relator do doutor Elita Arquini com a palavra para encaminhar o deputado relator doutor Elita Arquini eu gostaria apenas que de fazer uma avaliação eu entendo que não tem nada de o nosso poder relativo está se apequenando como esse poder tem sido fortalecido ao longo do tempo através principalmente de 10 anos para cá eu estou testemunha a própria nós temos que sempre ir pelo formal e pelo médio mas nós temos aí também uma previsão baseada nos disposições transitórias condicionais de acomodar aquilo que renuncia o impacto que causa a renúncia de receita o impacto e nós estamos fazendo toda essa álgebra para que não possa prejudicar também a própria projeção de arrecadação de um milhão e meio a dois no primeiro ano então nós temos essa visão não foi possível acomodar todas as emendas não tem aí nenhuma visão política partidária é uma questão da consciência da experiência que nós temos tido na casa e foi um projeto do nosso presidente nós nós também trocamos ideias antes do parecer lógico cada um com a sua com seu argumento e queria dizer que a rejeição foi bastante estudada também principalmente e com a participação dos deputados com a consultoria que a rejeição diz o seguinte é matéria estranha ao projeto multas do projeto só as de tributos o autor quer multas em geral além disso alvará é disposição municipal esse problema de onda verde e tal não encaixa aqui não certo eu sei que nós estamos passando por um momento de urgência e emergência mas no todo do projeto nós procuramos sim não como muitas vezes o governo faz do ponto de vista neoliberal nós partimos da base para o ápice nas variáveis dos distratos sociais que tem condições de sobreviver nós estamos numa hora de faltar pão na mesa mas também nós temos que atender o que é formal entendemos que a maioria das matérias nessa fase de pandemia de sofrimento de morte de pobreza ela tem que avaliar e isso não sou eu que falo são os juristas e muitas vezes o mérito o mérito ultrapassa o formal mas não é o caso aqui dessa emenda então eu reafirmo aqui a minha posição pela rejeição e também quero dizer que o Alvará é disposição municipal e não estadual e tem vício de iniciativa do ponto de vista né o vício de iniciativa porque quem pode fazer isso é o prefeito muitas vezes e não só o o o o o o o governador a lei do caráter municipal embora as as iniciativas vamos dizer assim embora os poderes são concorrentes no aspecto da união do do estado e do município então quero reafirmar minha posição e se for possível nos próximos é no decorrer do tempo quem sabe a gente pode tentar buscar uma lei específica né e aí nós teremos toda a condição de avaliar com o tempo senhor presidente de maneira breve foi rejeitada porque o poder de polícia do município está na constituição federal a precisão da restrição está na onda roxa mas a competência para determinado fechamento segundo o Supremo Tribunal é do município porque eu quis dizer que isso não tem nada a ver com onda e quem define é o prefeito e também tem o poder de polícia para multar os poderes são concorrentes dessa forma retirar a multa é invadir a competência do município para quem nós respeitamos são 853 municípios e nós não queremos conflito senhor presidente muito obrigado deputado doutor Elita Arquínio pela explanação e manifestação de forma breve deputado Bruno nós precisamos seguir com a palavra deputado Bruno Engel de maneira extremamente breve eu só queria pontuar dois pontos que foram citados pelo doutor Elita Arquínio que de fato tem uma experiência muito maior do que a minha aqui nessa casa mas nós já tratamos aqui de temas que não são tributários então este argumento para aparecer pela rejeição de que não se trata de tema tributário não se aplica nós tratamos aqui por exemplo de concessão de crédito do BDMG no projeto isso não é matéria tributária então a gente consegue sim entrar com a questão das multas e alvarás e eu reitero que nós temos uma legislação estadual 13.317 de 1999 que fala sobre cancelamento de alvarás sanitário que fala sobre imposição de multas lei esta que foi invocada pela onda roxa do estado de Minas Gerais que nada mais é que uma deliberação de um conselho de pessoas não eleitas agora se a Assembleia de Minas se os 77 representantes do povo não tem legitimidade ou poder para anistiar uma punição estabelecida por um conselho de pessoas não eleitas com todo o respeito ao relator que é um deputado que eu respeito muito no meu entender é sim um apequenamento dessa casa legislativa muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler seguimos o processo de votação de maneira nominal da emenda destacada de número 34 com parecer pela rejeição parecer do relator deputado doutor Elita Arquilio como vota o deputado Zé Reis por gentileza deputado Zé Reis agora sim agora sim me perdoe estapolar além do meu voto eu voto com o relator e já afirmando a posição a um voto favorável ao projeto de lei do nosso querido Bruno Engler quando em matéria específica os dois tem razão para esse momento mas devido a urgência e a necessidade Bruno Engler eu firmo o meu apoio ao seu projeto específico para tratar dessa matéria para a gente criar uma diretriz para os municípios e acompanho o relator muito obrigado muito obrigado deputado Zé Reis como vota deputado Ulisses Gomes voto com o relator presidente muito obrigado deputada Laura Serrano por gentileza como vota eu voto com o relator senhor presidente muito obrigado deputada Laura Serrano como vota o deputado Dorgal Andrada senhor presidente antes de proferir o meu voto eu queria só dizer que algumas das palavras ditas pelo deputado Bruno Engler me chamou a atenção acho essa emenda uma emenda que deveria se tivéssemos a possibilidade e não houvesse tanta urgência para aprovação desse projeto seria uma emenda que deveria ser discutida amplamente então eu parabenizo a colocação do deputado Bruno Engler mas nesse caso eu vou acompanhar o relator acompanhar o parecer recondução o resultado da condução da reunião que os senhores tiveram também com a assessoria da casa então eu acompanho o relator mas ao mesmo tempo parabenizo o deputado Bruno Engler e assim como deputado Zé Reis eu também afirmo que acho muito pertinente a gente trabalhar um projeto nesse sentido parabéns tanto ao relator de Tarcun quanto ao deputado Bruno Engler atento a essa situação muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Orgal Andrada como vota deputado doutor Elita Arquínio eu gostaria antes fazer uma digressão e dizer ao Bruno Engler que nós estaremos junto com ele quando for confeccionar um projeto de lei específica porque na verdade eu acho que o problema das ondas como se diz é de iniciativa do prefeito ele tem independência para fazer isso né e não é essa situação do governo de estado determinar o que ele estava foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e voltou o caminho mas eu voto pela rejeição do senhor presidente muito obrigado deputado doutor Elita Arquínio este presidente se abstém de votar esta emenda neste momento sendo assim com o total de votos está rejeitada a emenda número 34 indago ao relator deputado doutor Elita Arquínio se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão perfeitamente estou de acordo com tudo que foi dito e as decisões dessa comissão com as alterações que ocorreram muito obrigado deputado doutor Elita Arquínio desta feita deste nova redação ao parecer cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias convocadas anteriormente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite a todos e aí e aí e aí Obrigado.